Quer dizer, tem que ser mais um bocadinho, menos chafordante, pá. Quer dizer, tem que ser mais um bocadinho, menos chafordante, pá. Quer dizer, tem que ser mais um bocadinho, menos chafordante, pá. Quer dizer, tem que ser mais um bocadinho, menos chafordante, pá. Quer dizer, tem que ser mais um bocadinho, menos chafordante, pá. Quer dizer, tem que ser mais um bocadinho, menos chafordante, pá. Quer dizer, tem que ser mais um bocadinho, menos chafordante, pá. Quer dizer, tem que ser mais um bocadinho, menos chafordante, pá. Quer dizer, tem que ser mais um bocadinho, menos chafordante, pá. Quer dizer, tem que ser mais um bocadinho, menos chafordante, pá. Quer dizer, tem que ser mais um bocadinho. 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 Obrigado.